Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito. Beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Mas a gente estava falando sobre convecção em circuito aqui. Isso aqui vai acabar acontecendo um pouco na aula de hoje, se a gente chegar até onde eu acho que a gente pode chegar, na parte de trocadores de calor, que a gente tem convecção de um lado, uma parede com condução e convecção do outro lado, dois fluidos passando aqui. E você tem a associação das resistências térmicas aqui, representando essa troca de calor. A gente vai fazer algo parecido hoje, mas antes disso eu quero falar um pouquinho com vocês sobre radiação. radiação, agora sim, vamos começar aqui. Radiação, pessoal, o que é radiação? Radiação, ela não é só radiação ionizante, tá? A gente tem uma faixa de radiação que é a radiação eletromagnética, né? Então você tem um espectro de ondas aí que se propagam através de uma alteração nos campos elétrico e magnético, né? E aí essa alteração causa a propagação de uma onda e essa onda eletromagnética, toda e qualquer onda eletromagnética, ela não precisa de um meio físico para se propagar, ela se propaga, ela simplesmente se propaga pelo universo através dos campos elétricos e magnéticos. Ninguém sabe exatamente por que que isso acontece, né? Por que que existe essa questão de campo elétrico e campo magnético e essas coisas todas em ambientes que têm uma atmosfera ou que não têm, por exemplo, o vácuo do universo, mas o que acontece é que isso existe, isso acontece de fato e essa propagação aí dos... de uma onda eletromagnética, ela independe da velocidade do emissor, né? Então se você medir, ou de quem mede a onda eletromagnética também, então se você medir a velocidade da luz em repouso ou se você medir a velocidade da luz se movendo em qualquer velocidade que seja, a velocidade da luz, ela vai ser exatamente a mesma, ela não sofre alteração de referencial porque ela não se propaga por um meio físico, um meio material, em relação ao qual você teria uma velocidade. Ela se propaga por meio dos campos elétrico e magnético. E a coisa mais maluca de todas, que dá princípio a toda a teoria da relatividade, é o seguinte, se você pensar numa onda sonora, por exemplo, a sua velocidade com relação à onda sonora faz com que você a perceba com uma frequência mais alta ou mais baixa, isso é chamado de efeito Doppler, né? Porque se você tiver um referencial móvel com relação à onda sonora, você vai observar essa onda sonora em uma velocidade que é a velocidade relativa entre você e a onda sonora, né? E se você tiver parado e a onda sonora se movimentando, você vai perceber a velocidade da onda sonora se propagando unicamente. Contudo, se você olhar para ondas eletromagnéticas, não necessariamente a luz, mas também a luz, você vai ver que a velocidade da luz, ela é exatamente a mesma se você medir essa velocidade parado ou se você medir essa velocidade a partir de um referencial móvel, né? Se eu tiver em uma nave ultra rápida que está se movendo a 20% da velocidade da luz e tentar medir a velocidade da luz dentro dessa nave, eu não vou medir 80% da velocidade da luz, que seria a velocidade relativa, eu vou medir 100% também. Então, a velocidade da luz ou a velocidade de propagação de qualquer onda eletromagnética, ela independe do referencial que você adota. E a luz, ela é uma... Pode falar. Cara, porque... Como que eu vou explicar para você? Na verdade, isso daí é algo que até foi medido, né? Você consegue medir isso daí. Basicamente, cara, eu não sei nem explicar, eu sei que isso acontece. Depois eu posso trazer para vocês isso com mais profundidade. Tem um experimento que o Einstein fez onde ele tentava medir a velocidade da luz e ele tentava medir se essa velocidade da luz ela... como que eu vou dizer para você? ele tentava medir se o referencial importava. Então, deixa eu desenhar aqui, eu não consigo falar sem desenhar, vocês me conhecem, né? Ele tinha um experimento que era o seguinte, ó. Imagina que você está na Terra e a Terra, ela tem uma certa, né? O ponto da superfície da Terra que você está tem uma certa velocidade, né? Que você não sabe nem para que lado está, mas não tem muita importância você saber para que lado está nesse experimento dele. você só sabe que você tem uma velocidade de deslocamento, né? E aí, o que que acontece? Experimenta algo assim, ó. Deixa eu pegar minha retinha aqui para desenhar. Você tinha algo assim. Parece uma cruz, assim, ó. Não tem nada de religioso aqui, não, pessoal. Foi só experimento dele. Beleza. Aí, o que que ele tinha aqui? Aqui ele tinha um emissor de luz. Na verdade, ele tinha um emissor aqui, assim. Nunca me deu bem com essa esfera aqui. Eu acho que ela sempre desenha de uma maneira esquisita. Você tem um emissor de luz aqui. E aqui você também tem um receptor de luz. Então, você... Droga. Você emite e recebe a luz nesse ponto aqui, ó. Aí, ele colocou aqui aqui no centro uma lente. E aí, ele colocou alguns espelhos aqui. Então, o espelho eu vou fazer de verde. Ele colocou um espelho aqui. Colocou um espelho aqui. E colocou um espelho aqui, ó. Beleza. Então, ele emite a luz. Conforme ele emite a luz, o que que acontece? Uma parte da luz ia passar reto por essa lente. Ia bater aqui e ia voltar pra cá. e a outra parte da luz ela não ia passar reto. Essa outra parte ela ia passar aqui pela lente e vir pra cá. Bater aqui voltar pra cá e voltar pra cá. E a outra parte da luz ia vir pra cá. Bater aqui e voltar pra cá e voltar pra cá. A velocidade que a Terra tá se movendo você não sabe. Você absolutamente não conhece. Então, o que que acontece? Vamos dizer que a velocidade que a Terra tá se movendo é esta velocidade aqui. Beleza. Então, se a velocidade que a Terra tá se movendo é essa você conforme você emitir a luz por esse caminho aqui e a luz bater aqui e voltar você vai conseguir medir uma velocidade da luz nesse sentido aqui que seria relativa à Terra e essa quantidade de luz que vem pra cá eu tô com probleminha com isso aqui que vem pra cá e vem pra cá e bate e volta ela você mediria nela uma outra velocidade porque essa velocidade ela é não seria relativa à Terra porque a Terra tá se movendo nessa direção então essa que bateu pra cá e voltou vai ter uma componente dessa velocidade aqui que não é relativa à Terra então você conseguiria medir isso e aí o que que ele fez? se a velocidade da Terra não fosse essa em vermelho aqui do ponto que ele tá ou se ela fosse essa em rosa aqui por exemplo ia acontecer a mesma coisa só que invertido essa componente essa componente que vai e volta não teria nenhuma influência da velocidade de rotação e translação da Terra mas essa aqui lateral teria e pra qualquer direção que tivesse a velocidade da Terra ia acontecer isso porque você teria necessariamente uma influência mais forte em um caminho do que no outro se a velocidade da Terra fosse algo sei lá inclinadão assim então você teria uma influência mais forte em um sentido do que no outro ou seja você teria necessariamente que ter velocidades da luz medidas diferentes nesse experimento aqui se você tivesse influência da velocidade da Terra sobre a velocidade de propagação da luz e o que ele obteve foi que toda a luz que ele emitiu tanto essa que bateu aqui e voltou quanto essa que bateu aqui na frente e voltou toda a luz tem exatamente a mesma velocidade não muda essa velocidade não muda então basicamente é essa isso isso exatamente a relação é essa para mim pessoalmente também é esquisito pensar isso pensar nisso porque se você parar para pensar por mais que você tenha vácuo ainda você você tem posições relativas e velocidades relativas ali no vácuo então para mim ainda é um pouco difícil de imaginar mas o fato é que a velocidade de propagação de qualquer onda eletromagnética no meio qualquer ela não depende da velocidade do referencial se você tiver parado você vai medir lá os aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo e se você tiver se movimentando a 100 mil quilômetros por segundo você vai medir de novo os 300 mil quilômetros por segundo mesmo que o seu equipamento aqui esteja se movendo a 300 mil quilômetros por segundo também então assim realmente independe e isso daí dá origem a muitas coisas uma delas a teoria da relatividade inclusive inclusive se você tem algumas análises aí que mostram que o campo magnético ele é só um campo elétrico visto a partir do da relatividade da teoria da relatividade tem que ter algumas coisas muito interessantes outra coisa muito interessante a respeito é que nenhum cientista jamais conseguiu medir a velocidade da luz se propagando de um ponto até outro na verdade o que a gente consegue medir é a velocidade da luz considerando que você está vendo um caminho de ida e volta porque você não consegue medir a luz com dois aparelhos vamos dizer assim vamos dizer que eu tivesse dois dois relógios aqui assim altamente sincronizados e vamos dizer que eu emitisse um raio de luz a partir desse relógio e quisesse medir quando a luz chega nesse outro relógio então seria eu estaria medindo a velocidade da luz atravessando esse caminho aqui única e exclusivamente por que você não consegue fazer isso? porque quando você sincroniza os dois relógios primeiro você não tem como sincronizar os dois relógios nem utilizando algo na velocidade da luz porque ela demora para chegar de um ponto no outro então você não consegue sincronizar o relógio e segundo que se você deixar os dois relógios um colado no outro aqui assim tentar sincronizar esses relógios e depois separar esses relógios o que vai acontecer? um relógio vai se movimentar quando o relógio se movimenta ele toda vez que você tem velocidade você cria uma distorção no espaço-tempo então necessariamente você está alterando a forma como este relógio aqui observa o tempo e você está desincronizando os dois relógios então relatividade é muito difícil você até hoje só conseguiram medir a velocidade da luz quando ela bate num canto e volta e aí você pode se perguntar professor por que isso é importante? porque tudo na física ocorre de uma maneira imprevisível e pode ser que a velocidade da luz nessa direção seja diferente da velocidade da luz nessa direção e a gente nunca vai saber se é ou se não é porque a gente não consegue medir em uma direção só a gente só mede a velocidade média de bate e volta aqui então é é muito difícil pensar nessas coisas aí mas voltando aqui nossa radiação é a radiação então ela vai ser a energia térmica transmitida na forma de ondas eletromagnéticas e então a radiação não é necessariamente uma radiação ionizante ela pode ser qualquer coisa e a luz ela não é nenhum tipo de radiação eletromagnética especial o que torna a luz uma radiação eletromagnética especial para nós é que ela é uma radiação eletromagnética que nós conseguimos ver nós somos sensíveis a ela de uma forma específica mas a gente é sensível a outras formas de radiação eletromagnética que não são a luz de outras maneiras por exemplo o calor emitido por radiação a gente consegue sentir na pele esse calor e a gente não consegue enxergar o calor dependendo do animal por exemplo eles enxergam espectros de ondas eletromagnéticas diferentes então se você pegar um urubu por exemplo o urubu ele enxerga as correntes de ar quente ascendentes e para ele é muito fácil ficar dando aquelas voltas porque ele enxerga aquilo a gente não enxerga eu sei que tem um lance que cachorro enxerga algumas coisas também mas aí eu já não sei dizer nem o que é mas enfim eu sei que alguns répteis também enxergam é a radiação infravermelha coisa que a gente não enxerga principalmente relacionando a calor porque eles são adaptados para casa e assim por diante então tem muita coisa interessante nessa parte de radiação então a radiação ela é a única forma de transferência de calor que não necessita de meio físico para acontecer ela simplesmente acontece por isso por exemplo que o calor do sol chega aqui na gente a luz do sol também chega na gente porque são radiações eletromagnéticas que estão chegando em nós e a parte legal é que a gente tem algumas coisas no planeta terra que nos protegem de radiações ionizantes que saem do sol a radiação ionizante ela é especialmente perigosa para nós porque ela é aquela radiação que tem potência suficiente para alterar o nosso DNA e causar coisas que nós não queremos tipo câncer então a gente tem aqui no planeta terra duas coisas que nos protegem de radiação ionizante uma delas é a camada de ozônio que protege da radiação ionizante ultravioleta e a outra delas é o campo magnético terrestre por incrível que pareça ele deflete muita radiação solar ionizante que bate aqui e a gente só consegue ter vida na terra um dos motivos tem vários mas um deles é porque esta radiação esse campo magnético da terra ele nos protege desta radiação solar maligna que vem aí então a gente consegue ficar vivo e contente aqui aí tem uma formulinha aqui que é a potência emitida por unidade de área de um objeto isso aqui é muito legal pessoal a gente ficar olhando para essa fórmula aqui ó porque ela é uma fórmula extremamente simples mas ela nos diz muita coisa primeira coisa que ela disse isso aqui é potência emitida então diferente dos outros processos de troca de calor eu não preciso de um outro lado por exemplo eu não preciso de um lado quente e de um lado frio para ter troca de calor entre esses dois lados a potência emitida ela acontece simplesmente porque você tem uma temperatura qualquer que seja essa temperatura então se um corpo tem uma temperatura diferente de zero Kelvin ele está emitindo radiação ele está emitindo calor em forma de radiação radiação infravermelha mas é radiação e isso é muito importante então olha só a gente tem a potência emitida é dada por esse Epsilon que multiplica esse sigma aqui temperatura da superfície a quarta aí a gente tem alguns detalhes aqui ó esse é a potência emitida por unidade de área então quanto maior a área mais mais calor por forma de radiação você emite cara como engenharia legal adoro isso é o Epsilon ele é a emissividade da superfície que é uma grandeza que vai de zero a um então zero a superfície não emite nada um a superfície emite todo o calor que ela poderia emitir com essa área e qual é o calor qual é a relação entre a temperatura e o calor que ela consegue emitir aqui essa relação é dada por essa constante sigma que é a constante de Stefan Boltzmann que é dada por 5.67 vezes 10 a menos 8 Watt por metro quadrado Kelvin a quarta então nas outras formas de transferência de calor tanto condução quanto convecção como a gente tem sempre uma transmissão dado um gradiente de temperatura o que é isso? eu preciso de uma diferença de temperaturas ali para transmitir o calor então eu posso trabalhar em graus Celsius que não tem problema só que graus Celsius não é uma escala absoluta de temperatura e aqui a gente não tem esse gradiente a gente só tem a temperatura da superfície então essa temperatura é necessariamente dada em escala absoluta no nosso caso aqui que trabalhamos com unidades SI essa escala é a escala Kelvin então graus Kelvin para quem não lembra é só você pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273.15 e aí você vai chegar na escala na temperatura em graus Kelvin ou Kelvin na verdade não é grau Kelvin só Kelvin e bom e aí além da temperatura que é elevada a quarta a gente tem a questão do Watt por metro quadrado aqui na unidade beleza aqui temperatura absoluta da superfície falei 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 não botei no slide a energia que você emite na forma de radiação você também consegue receber essa energia absorver essa energia na forma de radiação e aí a potência absorvida por unidade diária que é esse G aqui G absorvido dependerá da absorvividade alfa da superfície receptora então você tem um coeficiente alfa que vai dizer o quanto que você absorve então essa energia absorvida ela é alfa que multiplica a energia que você tem lá disponível para absorver então G aqui a potência é disponível para absorção por unidade diária se a área da superfície receptora encapsular totalmente a área da superfície emissora isso aqui é um caso bem específico é só para você ter uma formulinha de emissão parecida com aquelas formulinhas para condução ou para convecção mas realmente isso daqui é muito específico então se isso acontecer e se a emissividade e a absorvividade das superfícies forem iguais que também é difícil de acontecer então a troca de calor por radiação pode ser expressa por que ponto duas linhas então duas linhas está por unidade de área aqui é igual a sigma epsom então é constante de Stefan Boltzmann emissividade e receptividade que aqui são assumidas como iguais temperatura da superfície receptora a quarta menos temperatura da superfície emissora a quarta mas de novo isso daqui é só para um caso muito especial não é para todos os casos mas a gente tem algumas coisas muito legais aqui em tempos de cancelamento na internet a gente tem que ressaltar aqui que estamos falando única e exclusivamente de conceitos físicos isso aqui não tem nada a ver com pessoas então a gente vai falar de corpo negro aqui o que é um corpo negro um corpo negro ele é um corpo ideal capaz de absorver 100% da energia de radiação que incide sobre ele então ele teria uma absortividade igual a 1 igual a 100% então α igual a 1 é um corpo 100% se eles tiverem regime permanente o que é regime permanente? é um corpo que todo o calor que ele recebe ele transmite porque ele já chegou na temperatura de equilíbrio dele então ele é capaz de emitir 100% da energia disponível na forma de radiação portanto o corpo negro quando ele está em regime ele também possui a emissividade igual a 1 e corpos que possuem emissividade ou absorvividade menores do que 1 eles são chamados de corpos cinzentos então o corpo cinzento ele é um corpo que ele não absorve 100% do calor que incide sobre ele em forma de radiação e nem emite 100% do calor disponível que ele poderia emitir em forma de radiação com relação a radiação eletromagnética os corpos podem ser caracterizados pela absorvividade que é α então o corpo negro então aqui você pode classificar ele como corpo negro cinzento ou corpo branco se ele for corpo branco a absorvividade é zero porque ele não absorve nada ele reflete tudo então se ele reflete toda e qualquer onda eletromagnética ele vai refletir toda a luz também ele só pode ser branco por isso que ele é chamado de corpo branco da mesma forma que se o α for 1 ele é um corpo negro porque ele vai absorver toda a luz ele não vai refletir nada então você vai enxergar realmente algo negro tipo um buraco negro eles podem ser caracterizados também pela transmissibilidade né tal essa transmissibilidade aqui ela tem a ver com o quanto que o corpo deixa passar de luz por ele então você pode fazer três coisas com a luz ou você absorve e transforma em calor em energia térmica ou você deixa essa luz passar reto ou você reflete são essas três coisas que dá para fazer então é essa transmissibilidade aqui tal ela vai te dar corpos semitranslúcidos né um corpo 100% translúcido seria um corpo transparente onde 100% da luz passa por ele então não reflete nada você não consegue ver nada semitranslúcido é um corpo que deixa passar uma parte da luz e outra parte é absorvida ou é refletida depende do corpo e outra parte e o corpo opaco é aquele corpo que não deixa passar nada da luz ou ele absorve ou ele reflete né e a terceira característica aqui com relação das eletromagnéticas é a reflexibilidade ou né então os corpos reflexivos eles podem ser reflexivos se ele se ele for um corpo perfeitamente reflexivo ele vai refletir 100% da luz que incide sobre ele e se ele for semi reflexivo ele vai refletir uma parte dessa luz e outra parte pode passar por ele por exemplo isso acontece muito em vidro né o vidro ele reflete uma parte deixa passar outra parte ou ele pode absorver essa luz aí também né pode fazer o que quer que seja que não seja só refletir então a gente tem essas caracterizações aí eu acho isso aqui bem interessante também é aqui ó a gente tem o que eu coloquei duas fotos aqui primeiro é um ornitorrinho um ornitorrinho nossa eu tô cansado meu Deus isso é um unicórnio unicórnio pintado de branco aqui e aqui é o mesmo unicórnio pintado com uma é quer dizer é um unicórnio igual só que isso daqui não é computação gráfica não é não é efeito não é photoshop isso aqui isso aqui é o mesmo unicórnio similar só que pintado com uma tinta que é uma tinta que ela é a tinta que tem a maior a absortividade tá então é é uma tinta que eles chamam de tem algum nome acho que é perfect black um negócio assim ou complete black um negócio assim que é uma tinta que é a tinta mais próxima do preto possível né a absortividade dela é quase cem por cento se eu não me engano é de noventa e nove por cento aí você vê a imagem parece ter um buraco na imagem aqui mas não é um buraco na verdade é algo que é muito muito preto então falando de classificações aqui se a gente tem um corpo opaco o corpo opaco ele tem uma transmissibilidade igual a zero e se você somar a a a absortividade com a reflexibilidade você vai ter o cem por cento aqui né e aí pode variar aqui a proporção se você tiver um corpo transparente então a transmissibilidade é um e a absortividade a reflexibilidade são zero se você tiver um corpo branco e eu me lembro de ter lido isso em algum lugar que alguém notou que esse corpo branco aqui ele é algo teórico ele não pode existir né então o corpo branco ele tem uma transmissibilidade igual a zero então ele é opaco ele tem uma receptividade igual a zero uma absortividade igual a zero é e uma reflexibilidade aqui igual a um então ele reflete tudo o corpo negro é o contrário né ele também é opaco então a transmissibilidade é zero só que a absortividade é um e a reflexibilidade é zero e beleza isso era o que a gente tinha sobre radiação mas de novo lembra que eu falei pra vocês aquela historinha do 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 infravermelho lá que as pedrinhas emitiam infravermelho do colchão lá não sei o que qualquer coisa que tenha uma temperatura que não seja zero Kelvin se você tirar uma pedra de gelo do seu congelador ele vai estar emitindo um pouco de radiação tá que é dada por essa formulinha aqui então isso é legal de você ser engenheiro as pessoas não te enganam porque elas não você sabe mais que elas agora sim vamos para trocadores de calor se eu conseguir fazer tudo certinho aqui aqui hoje a gente vai ter a nossa primeira aulinha de trocadores de calor trocadores de calor também são coisas muito legais pessoal acho que todos vocês imaginam o que é um trocador de calor mas se você nunca viu se você não é da área não gosta trocador de calor ele é um dispositivo que ele usa fluxo né fluxo de fluidos e processos de troca de calor para trocar calor entre fluidos sem que haja contato entre esses fluidos né então eu tenho um fluido quente e um fluido frio eu quero que esse fluido quente se esfrie ou eu quero que o fluido frio se esquente posso estar fazendo qualquer uma das duas coisas um dos fluidos normalmente como os dois não se misturam isso é uma grande vantagem aqui né porque você não tem que misturar dois fluidos para chegar na temperatura que você quer então você pode de um lado trabalhar o fluido que você quer aquecer o que você quer resfriar tanto faz sem ficar gastando muito muito fosfato com isso e do outro lado você consegue utilizar um fluido que tenha propriedades térmicas muito interessantes né então um fluido que tem uma inércia térmica bacana né quer dizer você aquece ele e ele ele por exemplo ele ele guarda muito calor calor pra ele então ele tem um calor específico muito alto então pra você aquecer coisas com esse fluido é muito legal porque você aquece ele você aquece coisa pra caramba ele é super compacto é bem bacana é ou um fluido por exemplo um gás refrigerante de ar-condicionado que também tem suas vantagens que é um gás que se comporta bem tanto é comprimido quanto expandido né então você usa as características dele porque quando você comprime ele ele esquenta bem e aí você passa lá pela unidade condensadora lá e esfria esse gás e quando você passa pela evaporadora que fica do lado de dentro você passou por uma válvula de expansão então ele tá bem geladinho e quando ele fica bem geladinho você consegue trocar bastante calor com o ar e você gela o ar muito rápido então você pode usar um fluido térmico que tenha propriedades térmicas interessantes é que é o que eu acabei de falar aqui e aí os trocadores de calor eles sempre são projetados para que a sua eficiência seja a máxima você quer maximizar a eficiência e aqui a gente tem alguns parâmetros a otimizar então o primeiro deles o tamanho você não quer um trocador de tamanho um trocador de calor gigantesco na verdade quanto melhor ele for melhor mas é difícil fazer um trocador de calor pequeno que atenda a todas as suas necessidades então é por isso que você tem que otimizar o tamanho área de troca térmica também às vezes pelo tamanho você quer uma área de troca térmica muito grande o tipo de fluxo vocês vão ver que eu posso ter fluxo paralelo fluxo cruzado fluxo concorrente isso muda as características do seu trocador de calor inclusive alterando a eficiência do trocador de calor que é algo que a gente vai ver na próxima aula não nessa a configuração do trocador de calor tem várias configurações também vou mostrar algumas aqui para vocês hoje mas tem várias os materiais que você usa no trocador de calor você pode otimizar também material tem muito a ver com em uma parte do trocador de calor você quer que ocorra a troca de calor então você quer que seja um condutor térmico excelente e os melhores condutores 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 térmicos são caros então você tem materiais como cobre que é um excelente condutor térmico só que é caro você tem ouro que é um excelente condutor térmico só que é muito caro e você tem materiais menos nobres que são mais baratos e conduzem bem o material conduzem bem o calor desculpa aí estou cansado por outro lado pessoal vocês tem algumas outras partes do trocador de calor que você não quer que ele troque calor porque o trocador de calor serve exclusivamente para você trocar o calor entre dois fluidos então se você vai aquecer um fluido você não quer que o fluido quente que vai aquecer o outro fluido perca calor para o ambiente você quer que ele perca calor para o fluido se ele perder calor para o ambiente você está diminuindo a eficiência do seu trocador então tem algumas partes do trocador de calor que são isoladas e outras partes que não são isoladas e outras partes onde você quer realmente 100% de troca de calor então os materiais são muito importantes depois o fluido térmico também que você pode utilizar é algo importante o princípio de funcionamento do seu trocador de calor também é muito importante tem vários trocadores com princípios diferentes tem a ver com a configuração deles também e funcionam funcionam bem mas cada um dentro da sua aplicação e tem outra uma outra grandeza que não é uma grandeza física mas que é uma grandeza que a gente sempre quer otimizar na engenharia foi uma frase que eu escutei de um professor no último ano de engenharia que eu gostei muito que é o seguinte a engenharia ela tem uma quarta unidade uma quarta variável que é no passado se falava que a física tinha três variáveis básicas que era massa espaço e tempo e a engenharia tem uma quarta unidade básica que é dinheiro basicamente então a gente quer otimizar massa espaço, tempo e dinheiro então aqui não está dinheiro mas deveria estar tipos de trocadores pessoal a gente tem algumas configurações aí que são interessantes e cada uma é utilizada para uma aplicação diferente as aplicações podem pedir isso aqui então você tem aqui vou começar com alguns conceituais então você tem o concêntrico de fluxo paralelo o que é isso? aqui no meio vai passar o fluido que você quer aquecer o refrigerar e aqui nas bordas vai passar o fluido térmico que é o fluido que vai ganhar ou perder calor desse seu fluido principal aqui e esse aqui ele é concêntrico porque os fluidos aqui eles passam em torno do mesmo centro aqui estão ao longo da mesma tubulação e eles são de fluxo paralelo porque eles correm na mesma direção aqui e a gente vai ver depois porque que isso é bom ou porque que isso é ruim quais são as consequências que a gente tem depois a gente tem um concêntrico mas de fluxo contra a corrente ou concorrente que é o princípio é exatamente o mesmo só que o fluido principal está correndo no tubo aqui em uma direção e o fluido térmico está correndo no tubo aqui em uma direção contrária você tem um fluxo contra a corrente aqui e isso aqui basicamente traz características de eficiência diferentes para o seu trocador de calor do que isso aqui depois a gente tem o de fluxo cruzado então você tem o seu fluido principal passando por esses tubos aqui esses tubos eles tem aletas que são essas placas aqui e você tem um fluxo cruzado passando aqui pelo meio então esse é o de fluxo cruzado esse daqui é o que você encontra no seu carro por exemplo ou em esquemas de ar-condicionado aí também você encontra esse tipo de trocador de calor aqui então você tem aletas aqui são todas aquelas cobrinhas assim o negócio fica tudo bem compactado e você tem aqui esses tubos passando pelo meio depois você tem fluxo cruzado sem aletas então você teria só os tubos e o fluxo cruzado aqui passando perpendicular aos tubos também pode acontecer e aí tem alguns tipos que são mais comuns na indústria por exemplo esse daqui que é o trocador de calor do tipo casco e tubo então você tem o tubo aqui o o o o fluido ele vai entrar por um lado aqui e vai sair pelo outro e aí você tem o casco aqui onde vai entrar o fluido térmico né então vai entrar o fluido térmico por aqui ele vai passar por essas por essas tubulações aqui e vai sair pelo outro lado então conforme você tem o contato dessa desses dois fluxos aqui através da parede dessas tubulações aqui você tem a troca de calor e aí você levar essa ideia para onde você quiser né então você tem casco e tubo em forma de U né que você aproveita essa passagem aqui de de fluxo indo e voltando aqui né então você vai ter uma hora um fluxo paralelo outra hora um fluxo contra a corrente aqui é e você pode expandir isso aqui ainda mais fazendo ele acontecer duas vezes né então você tem duplo casco aqui com tubo em U isso aqui também pode acontecer mas isso aqui são só algumas configurações pode falar é também né as aplicações aqui elas vão depender de duas coisas elas vão depender do fluido que você está querendo aquecer ou resfriar e elas vão depender também do tamanho né alguns deles tem mais maior eficiência que outros e toda vez que a gente fala em trocador de calor é eficiência está diretamente relacionada a tamanho né porque na questão de trocador de calor você precisa de área para trocar calor e toda vez que você precisa de área você começa a aumentar muito os volumes né então se você tem um trocador bem eficiente ele consegue ser pequeno então é mais ou menos isso né lá no carro você tem por exemplo o radiador ele é bem fininho né se você consegue fazer a serpentina passar lá no meio do radiador você tem as aletinhas aqui que ajudam na dissipação de calor mas basicamente ele tem esse conceito aqui porque ele realmente fica bem fininho vai depender muito da aplicação pode é por isso que o sistema de arrefecimento do carro é pressurizado né pelo fato dele ser pressurizado você consegue que a água se mantenha líquida ali dentro a uma temperatura mais alta e aí você melhora a troca de calor no radiador se você não tivesse ele pressurizado daria para fazer também teria dois problemas né um dos problemas é que ele não seria selado então essa água ia evaporar muito facilmente e o segundo problema é que você precisaria de um radiador muito grande então é por isso que ele é pressurizado mas é assim mesmo beleza essa parte de engenharia eu acho tão legal pessoal é aí a gente tem algumas outras configurações aqui que são compactas aqui eu não consigo enfatizar mais para vocês de que a eficiência do trocador de calor está diretamente relacionada ao tamanho do trocador de calor né e tanto é tanto isso é verdade que você tem um fator que é o fator de área de troca térmica que é dado em metros quadrados por metros cúbicos né então o seu trocador de calor tem um tamanho em metros cúbicos e a área de troca de calor que você consegue com esse radiador é dado em metros quadrados você quer um radiador que tem o maior número de metros quadrados de área de troca de calor por metro cúbico de tamanho do radiador do radiador do trocador de calor para que você consiga ter um radiador que não é enormemente gigantesco porque eles podem ficar muito grandes dependendo do conceito então é por isso que tem a letra você tem aqui uns radiadores de tubo chato com aletas as aletas são essas plaquinhas aqui que simplesmente elas servem para aumentar a área de contato da tubulação com o fluido que vai passar aqui você tem de tubo circular você tem de tubo circular com aletas circulares aqui também porque o que acontece tem algumas aplicações que você tem aleta mas você tem condução de calor aqui de um tubo para o outro tubo na aleta então quando você tem isso quando isso é crítico para você porque dependendo do que acontece as vezes o fluido que está passando nesse primeiro tubo aqui por exemplo está mais quente aí ele vai passar lá para frente vai esfriar vai voltar e vai passar nesse outro tubo aqui que está mais frio detesto que não aparece essa droga aqui esse tubo aqui está mais frio então o que acontece agora não some mais sumiu então o que acontece você tem uma diferença de calor entre esses dois tubos aqui se a aleta conecta aqui você pode estar transferindo o calor de um líquido que você que está mais quente aqui para o mesmo líquido que você já esfriou então você meio que está esquentando esse líquido quando ele passa aqui para que isso não aconteça você pode separar essas aletas nem aí você tem essas aletas circulares aqui você ganha no fato de que você não tem mais essa condução direta mas você perde no fato de que você perde a área das aletas então precisa ver aí até que ponto que isso realmente funciona depois você tem alguns outros aqui que são de placas paralelas então esse daqui é muito legal porque você tem as plaquinhas aqui né então em um sentido aqui você tem o fluxo do fluido térmico e no outro sentido você tem o fluxo do fluido principal então você vai passando ele tem uma área de troca de calor muito grande que você vai passando ele nesse fluxo cruzado aqui e aqui é é só o fluxo passando diretamente aqui ele tem as realimentações aqui né então aqui a setinha está curvinha assim quer dizer que você vai fazendo uns us aqui então você consegue uma configuração que te dá uma boa um bom tamanho né em metro um bom volume em metros cúbicos e uma boa área de troca de calor em metros quadrados né esses trocadores compactos eles são considerados compactos que possuem área de troca de calor maior ou igual a 400 metros quadrados por metro cúbico para líquidos e 700 metros quadrados por metro cúbico para gases por que essa diferença aqui é basicamente por causa da viscosidade dos fluidos né o líquido ele tem uma viscosidade muito mais alta que o gás e se você restringir muito as passagens aqui para você aumentar áreas de superfície você vai criar uma perda de carga muito grande e aí o seu fluxo vai ser muito lento aqui às vezes você não quer uma perda de carga tão grande então para líquidos você consegue essa relação aqui coisas maiores que 400 metros quadrados por metro cúbico e para gases 700 metros quadrados por metros cúbicos beleza qual que é o mecanismo de troca de calor pessoal de um trocador de calor o mecanismo é o seguinte a gente tem um fluido quente passando de um lado um fluido frio passando do outro lado e aí o que a gente vai ter a gente vai ter convecção de um lado aqui depois a gente vai ter condução através da parede da tubulação e depois a gente vai ter convecção do outro lado são três processinhos aqui basicamente a gente já viu como é que isso aqui funciona a condução aliás a convecção ela é dada por uma resistência térmica que é dada por 1 sobre HA a condução ela é dada por uma resistência térmica que é L sobre KA e a convecção aqui do outro lado 1 sobre HA também então a gente consegue montar essas resistências térmicas em série aqui e calcular a potência ou fluxo de calor que você consegue passar de um ponto para outro ponto aqui do seu trocador de calor beleza aí o que acontece quando a gente vai analisar os trocadores de calor a gente quer calcular um coeficiente que vai ajudar a gente a dizer o quão eficiente é aquele trocador de calor esse coeficiente ele é chamado de coeficiente global de troca de calor então ele é utilizado para caracterizar um trocador de calor ele pode ser calculado teoricamente dentro de uma certa margem de erro então você consegue lá com a teoria calcular ele mas tem um erro porque algumas coisas principalmente o H da convecção ele não é 100% que você consegue calcular ele na teoria você precisa medir esse H porque ele varia e ele pode variar com o tempo também inclusive o coeficiente global de troca de calor no todo pode variar com o tempo por quê? porque você tem lá no seu trocador de calor você pode ter oxidação das das paredes ali da tubulação tanto de um lado quanto do outro lado do fluido e você pode ter também incrustação de sujidades ali de qualquer outro tipo de resíduo que possa vir a criar uma resistência térmica um pouco maior então o seu trocador de calor vai ficar menos capaz de trocar calor conforme o tempo passa inclusive aqueles aditivos que a gente coloca em fluido de arrefecimento de veículo que há muito tempo já não é mais água agora tem o fluido de arrefecimento que é uma água com um fluido lá que ele se chama dietilenoglicol esse dietilenoglicol ele ajuda a abaixar o ponto de ebulição da água então ele mantém a água líquida em temperaturas maiores e ele também serve aí eu não sei se é só o dietilenoglicol se tem mais alguma outra coisa mas eu sei que esse aditivo que você coloca ele também serve para prevenir essas incrustações e essa oxidação das paredes do seu radiador do seu trocador de calor no caso então você tem algo que protege o seu trocador de calor para que ele troque calor de uma maneira mais eficiente por mais tempo mas isso varia realmente com o tempo ele é baseado na lei universal do resfriamento de Newton eu fiz essa animação aqui porque o Newton é um cara muito assim sem igual e ele criou essa lei universal de resfriamento que o Newton fez muita coisa inteligente para começar ele criou o cálculo e o cara era tão diferenciado que ele inventou a integral antes de inventar a derivada então realmente cara de outro mundo e a lei universal do resfriamento de Newton é dada por isso daqui na verdade ela é maior ela tem uma expressão um pouco mais complexa mas a forma bem resumida é essa daqui que a potência ou fluxo de calor é dada é dado pelo coeficiente global de troca de calor que é esse U que multiplica a área de troca de calor que multiplica a diferença de temperatura entre as coisas ali que você quer trocar calor então repare que essa fórmula aqui ela serve se você colocar um H no lugar do U aqui ela serve para a convecção se você colocar um K no lugar do U ela serve para a condução e ela pode servir para diversas coisas aqui beleza relembrando aqui o paralelo então com a lei de Ohm a gente tinha aqui a tensão era o equivalente da temperatura e a corrente elétrica era o equivalente do fluxo térmico então o nosso resistor aqui a resistência elétrica é o equivalente do 1 sobre o A aqui sendo o nosso U o coeficiente de troca o coeficiente global de troca térmica de troca de calor é para o caso da parede do trocador né então se a gente tiver um trocador de calor bem simplesinho aqui que eu tenho a parede convecção de um lado convecção do outro e condução no meio então a gente tem um circuito elétrico equivalente desse processo aqui que é esse circuito elétrico aqui né então tem a resistência térmica da primeira convecção a resistência térmica da condução e a resistência térmica da segunda convecção aqui e se eu calcular a resistência equivalente ela vai ser esse termo 1 sobre o A aqui né então essa resistência equivalente nesse caso aqui ela vai ser esse termo aqui 1 sobre H1A1 mais Ka mais 1 sobre H2A2 é porque que eu coloquei A1 e A2 aqui porque as áreas de contato dos dois lados da parede elas podem ser diferentes né eu posso ter uma área A1 aqui uma área A2 aqui diferentes é os H's também podem ser diferentes e quando você calcula esse coeficiente global de troca térmica esse U aqui ele vai depender da área que você está tomando como referência né essa área A aqui porque a resistência térmica do conjunto vai ser sempre a mesma se eu estiver tomando como base a área A1 e ela for diferente da área A2 como esse produto o A tem que ser o mesmo se uma área for menor o U vai ser maior se a outra área for maior o U vai ser menor mas a gente sempre calcula na verdade a gente sempre busca calcular esse produto o A aqui ou um dividido por ele e esse produto o A aqui ele vai se manter o mesmo independente da área da superfície é basicamente o que está escrito aqui então só tomem cuidado quando se vocês eventualmente forem calcular isso daqui porque dependendo da área que você toma como referência desse lado aqui você vai ter um coeficiente de troca global de troca de calor que é um pouquinho diferente ah isso aqui é importante essa fórmula aqui para quando ela vale ela vale para superfícies limpas limpas que eu digo são sem incrustações e sem aletas você poderia ter aletas aqui aí a coisa muda um pouco de figura para superfícies que são estendidas com aletas você precisa levar em consideração também algo que a gente chama de eficiência na troca térmica com as aletas ou eficiência das aletas então se você tiver aletas a sua troca de calor vai ficar com essa cara aqui você vai ter você teria só troca por convecção então o ideal ou o teórico seria HA que multiplica esse temperatura da base menos temperatura do fluido aqui só que você tem esse coeficiente de eficiência N0 por que você tem isso por vários fatores o primeiro deles é que as aletas normalmente elas são muito próximas umas das outras elas não são distância e quando as aletas são próximas o que acontece você aumenta um pouco o número de Reynolds do seu fluido então lembra que o número de Reynolds ele era ρVD sobre mim então ρ é a densidade do fluido V é a velocidade d é o diâmetro da tubulação ali ele é um diâmetro que a gente chama de diâmetro hidráulico que pode variar dependendo da forma da tubulação ali você tem uma fórmula para calcular esse diâmetro hidráulico então não precisa ser necessariamente uma tubulação redonda e o mi embaixo do número de Reynolds ele é a viscosidade do seu fluido basicamente a gente está mexendo no d se a gente coloca as aletas muito próximas você vai ter uns efeitos ali de fluxo turbulento e tal e aí o que você queria transmitir de calor com a sua convecção ele não vai ser exatamente o 100% do que você transmitiria com convecção 100% do teórico porque você tem esses efeitos de fluxo próximos ali que não é um fluxo 100% bem comportado ele pode ter turbulências pode ter perturbações pode ter características geométricas ali que influenciam e tudo mais então você tem uma eficiência do conjunto de aletas aqui então aqui esse eta zero esse nzinho em grego é a letra eta então esse eta zero é a eficiência global da superfície o h é o coeficiente teórico de troca de calor por convecção daquela superfície o a é a área total que é a área das aletas mais a área exposta da base onde essas aletas estão também conta essa área e você tem a temperatura tb que é a temperatura da base e t infinito que é a temperatura do fluido beleza a gente pode falar um pouquinho sobre essa eficiência global aqui da superfície só para você saber de onde que ela vem essa eficiência global ela é dada por isso daqui 1 menos af sobre a 1 menos eta f o que é tudo isso daqui o af é a área total só das aletas o a é a área exposta total da sua do seu da sua tubulação ali que seja então ela é a área das aletas mais a área exposta e esse eta f aqui ele é uma eficiência que é a eficiência de uma única aleta então você junta essas eficiências das aletas únicas aqui e você consegue chegar na eficiência do conjunto de aletas aqui como um todo não vou pedir para vocês calcularem isso daqui porque isso aqui é muito específico mas para vocês saberem que isso aqui existe tá é aí beleza então quando você tem essa superfície estendida com aletas para melhorar a troca de calor lembra a formulinha da troca de calor está aqui eu vou ter um eta zero que multiplica o HA então a resistência térmica dela vai ter que incluir aquele eta zero vai ter um eta zero aqui embaixo que multiplica HA beleza então se você tem aqui uma das superfícies aletadas então imagina que você tem uma troca de calor num trocador de calor de fluxo cruzado com aletas normalmente as aletas só vão estar do lado que vai passar o fluido que é o fluido térmico o outro fluido que é o fluido principal está passando pelo sub se bem que em ar condicionado ao contrário mas você vê que o fluido que está passando internamente ao tubo ele não está tendo contato com nenhuma aleta a única aleta as aletas elas estão tendo contato só com o fluido que está passando externamente ali né então eu coloquei um exemplo aqui onde apenas um dos lados tem essas aletas então essa resistência térmica do lado que tem aleta você vai trocar por esse 1 sobre eta zero HA em vez de ficar só o HA aqui então desse lado aqui você tem a resistência térmica da superfície com aletas aletada aqui a resistência térmica da parede e aqui a resistência térmica da superfície sem aletas beleza dá para complicar um pouco mais o que é uma complicação um pouco maior em algumas situações a gente pode ter o fluido reagindo ou depositando sobre a superfície algumas impurezas que são as incrustações lá então você vai ter um termo adicional de resistência térmica e esse termo adicional de resistência térmica ele pode ser dado por um dessas duas fórmulas aqui se a incrustação for nas aletas o termo é esse daqui eu tenho um RF duas linhas dividido por eta zero A e se essa incrustação for na parte não aletada ele é dado por RF duas linhas dividido só pela área não tem nenhuma questão de eficiência aqui porque aqui não tem aleta então a aleta não tem eficiência esse RF ele é o fator de incrustação né esse duas linhas aqui é porque ele é por unidade de área beleza e aí o que vai acontecer o que eu faço com essa resistência do fator de incrustação aqui ela vai entrar entre a resistência da convecção e a resistência da condução porque ela é uma camada ali que está intermediária né entre a convecção e a parede dos dois lados então olha só se eu tiver um lado aletado eu vou ter aqui a resistência térmica das aletas depois a resistência térmica da incrustação para a superfície aletada depois eu vou ter a resistência térmica da parede condução depois eu vou ter a resistência térmica na incrustação do lado da tubulação do lado interno ali do cano e depois eu vou ter a resistência térmica isso aqui está errado peraí deixou ops aqui aqui não tem o eta zero depois eu tenho a resistência térmica da superfície sem aletas aqui ó pode falar a resistência térmica depois eu vou ter o e-mail depois eu vou ter o e-mail depois eu vou ter